Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, a Bíblia manda aplaudir todos os povos a Deus Quando você aplaude a Deus, você está expressando o seu carinho para Ele E pode ter certeza que Ele vai retribuir você com algum entendimento da Bíblia Sagrada O entendimento que Ele dá de alguma palavra é um caminho que Ele abre para você E cada um entende um pouquinho diferente Segundo a necessidade dEle, aquilo que Deus quer fazer Mas a revelação é a mesma Não importa se eu tenha aqui cem pessoas, mil pessoas, dez mil, cem mil, um milhão, dez milhões Todo mundo ouve e entende a palavra como Deus quer Ele trata com todos nós Ele sabe tudo a nosso respeito O que nós pensamos desde o dia que nós nascemos até hoje A gente nem lembra mais de muitas coisas Deus tem tudo vivo diante Dele E Ele tem um plano para nós Ele está fazendo tudo para a gente chegar nesse plano Para Ele poder operar em nossa vida E quando a gente chega, Deus opera Mais tarde aqui eu vou colocar um testemunho De uma mulher que teve um AVC E essa senhora não falava Falava tudo errado Quando eu fui falar com ela, estava do lado do marido E a senhora, a bicha, 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 a bicha Eu falei assim, só estava falando tupi-guarani ou urso? Aí o marido já não fala por causa da coisa E depois da oração ali, ela ficou caminhando Aí eu falei, eu cantei assim E a Maria foi curada por Jesus E ela, e a Maria foi Quase perfeito, Deus devolveu a coisa É muito lindo, o marido chorava Eu não fiquei atrás, chorei também E foi muito lindo a igreja toda Foi lá em Brasília isso Daqui a pouquinho eu vou falar Eu tenho um recado para você Está no Salmo 71 E quem escreveu esse Salmo foi o rei Davi E ele aqui fala uma coisa importante E você vai ver então Por que esse homem era tão protegido por Deus E tão guardado Participou de inúmeras guerras Que os inimigos faziam contra a nação de Israel E Davi nunca perdeu nada Nunca perdeu um dedo Nunca perdeu um olho Nunca foi derrotado Nada Simplesmente inacreditável Como é que uma pessoa vai para a guerra Que era a barra do poete Do facão, da lança, da espada E nada acontece com ele É Deus mostrando para nós Que nós podemos estar nesse mundo sujo E vamos dizer que no esgoto Você não encontra um filete de água limpa Mas se você estiver no esgoto Moralmente falando Você será esse filete de água limpa Se você crer no Senhor Não vai lhe contaminar Você pode estar ali No meio só de gente bandida Que faz coisa errada Ao contrário Você vai tirar vários deles E Deus vai purificá-los Vai salvá-los Porque ele dá para nós Essa capacidade Se você é dele Ele deu Veja o que o Davi fazia de oração Salmo 71, versículo 3 Falando para o Pai Se tu a minha habitação forte Então Deus estava dizendo para ele Eu posso ser Eu entendo assim Quando eu entendo a palavra de Deus Ele está falando para mim isso aqui Que eu posso fazer dele A minha habitação forte Então eu oro igual Davi Senhor, eu assumo essa benção E a partir de hoje é minha Mas aí o inimigo faz uma pressão Parece que não é Você está enganado É Não vai acontecer nada Está escrito na palavra Eu creio 100% na palavra Mil ficará ao seu lado Dez mil a sua direita Porém tu não serás atingido E se for é porque você duvidou Por mais forte que esteja Por mais sujo que o esgoto seja Você vai ser o filete de água pura Sem nenhuma contaminação Porque Deus vai lhe envolver Vai lhe proteger E vai lhe guardar Por isso Davi disse Se tu a minha habitação forte Eu quero habitar em ti E quando se habita em Deus Ele é um fogo consumidor O inimigo não consegue tocar em você Mas está tocando Porque você não está habitando Você está com dúvida Você está fazendo coisas Que desagradam a palavra Você não está fazendo aquilo Que Deus toca no seu coração E a maioria dos cristãos Estão assim Estão andando como o mundo anda Tem uns até imitando o mundo As pessoas Às vezes eu vejo Me perdoe quem gosta de tatuagem Mas que coisa feia E cristão colocando Mas como é que pode? A Bíblia diz Não dareis golpe na vossa carne Não vai fazer marca Estão fazendo Não, eu fiz de Jesus Mas a Bíblia não diz isso Teve até alguém que disse Não, eu posso fazer Porque Jesus disse Que tem impresso na mão dele O nome dos salvos Poxa, então ele tem tatuagem Em cima de tatuagem Que nós somos milhões Pelo mundo Não tem nenhuma Quem está dizendo Ele tem guardado A mão dele É o poder dele Está guardado E a gente não pode imitar o do mundo Gente está imitando roupa do mundo Procedimento do mundo Achando que com ele é diferente Deus entende Deus não entende E você que não está entendendo ele Ele quer fazer de você Uma verdadeira benção Largue o mundo Largue o erro Agarre-se com Jesus Que você vai ser forte Davi disse Se tu a minha habitação forte A qual possa recorrer continuamente A hora que você sentisse Perseguido pelo inimigo Pronto para ser alcançado Recorra Deus vai guardar você Deus vai lhe abençoar E você vai sair abençoado Em nome de Jesus Esse final de semana Vai ser muito especial aqui Eu estou convocando o povo Desde o programa de segunda-feira Quem missionário Quem tem problema Pessoas que ouvem vozes Alguém está chamando Mas não tem ninguém Pessoas que veem vultos Pessoas que estão todas enroladas na vida Moralmente Financeiramente falando Maritalmente falando Missionário A situação está séria Está faltando Deus Ele quer ser a sua habitação forte E nenhum mal vai suceder a você O programa vai chegar a sua tenda Você tem que prestar atenção Nessa palavra E você pode recorrer Ele continuamente Vem o mal Você recorre Aí eu vou estar aqui no sábado 9, 14 e 18 horas Fazendo essa oração Para desmanchar Qualquer trabalho De bruxaria Feitiçaria Que fizeram E no domingo Está nos três cultos 7, 9 e 11 Aí eu vou para Belo Horizonte Às 18 horas Está em Belo Horizonte 14, 16, 18 horas O pastor Jaime faz aqui Como sempre Eu vou a Belo Horizonte Fazer 18 horas Quero que todos os mineiros Empresários Empregados Desempregados Dona de casa Pessoa que não tem onde morar Venham Que nós vamos desmanchar Tudo que foi feito Contra vocês Lá na Avenida dos Andradas 1005 Fique em frente O Parque Municipal No centro E vou estar também Segunda-feira 9 da manhã E 1 da tarde Aí depois eu tenho reunião Com os pastores E volto para minhas Para minhas caminhadas Com Cristo Em nome de Jesus E vou também Tem festa no dia Copos Cristi 8 de junho Anota Você de Irajá No Rio de Janeiro Eu vou estar Numa igreja Que é do tamanho Dessa aqui Só que ela é mais comprida E é dirigida Por uma pastora Mulher de Deus mesmo A igreja é grande E ali tem gente Que não é brincadeira E vou estar 2 horas da tarde Em Araruama Já na região dos lagos Na nossa igreja Que também é bem grande E vou estar Numa outra Que é quase o dobro Dessa aqui No Alcântara Às 5 horas da tarde Em frente ao viaduto Do Alcântara O pessoal do Rio Sabe do que eu estou falando Não precisa dar o endereço direto Mas já sabe o que é isso Bom, vamos voltar aqui Para a palavra Ele fez Se tu a minha habitação forte Faça a mesma coisa A qual possa recorrer Continuamente Aí ele fala Deixe um mandamento Que me salva Irmão Todo mandamento Que Deus der para você É para lhe salvar De qualquer situação Para abrir portas A coisa mais importante Na minha vida É quando eu entendo Uma palavra de Deus Aquilo ali Eu tomo posse na hora Tomei posse É minha Vem uma tentação Mas não é É minha Deus falou E desse jeito E não dou nem bola Porque o inimigo quer fazer Porque se eu estou em Cristo Ele está em mim Eu estou inatingível Pelo inimigo Não adianta Ele não vai me atingir Ele vai tentar Se esforçar Mas não vai conseguir Porque Jesus está comigo E que mais Pois tu és a minha rocha E a minha fortaleza Eu estou edificado nele E estou dentro dele Que é uma fortaleza Onde é que o inimigo Vai entrar na fortaleza do Senhor Nunca Esteja no Senhor Você vai passar pela vida Como se o mal não existisse E fora as bênçãos especiais Como vão ver agora Da mulher lá em Brasília Eu fiz três cultos em Brasília Estava hiper lotada Da igreja Foi muito abençoada Mais gente Mais gente sendo curada Agora essa aqui Fez a gente chorar Maestro Por favor Coloca essa senhora Lá de Brasília Em nome de Jesus Porque quando você ouve a palavra de Deus A fé vem Com a fé Vem o poder Com o poder Vem toda a operação Do Espírito de Deus E hoje é dia De você ser abençoado Em nome do Senhor Jesus Abre os seus olhos Levante sua mão Eu falo Jesus Obrigado Eu creio Na praia de Fortaleza E uma asa daquela Que voa lá Com aquele povo lá Bateu aqui Quase quebrou meu braço E agora o caroço saiu Tava grande Começou A minha esposa Ela sentiu Sentiu uma dor Nesse lado aqui E agora ela sentiu Foi curada No nome de Jesus Deixa eu falar com ela Passa aí Não vai falando Vai falando Deus vai dar voz Com a senhora Vai falando Irmã É que é dor Aqui por todo o corpo A senhora está falando Que língua é Tupi-Guarani Ou língua da Rússia Conta pra mim É Fala Jesus Jesus Fala bonito já Deus está dando voz pra ela Fala calma agora Que Deus está tendo a voz de volta Fala calma Fala o que aconteceu Pode falar Palma É Dor saiu A dor Saiu Saiu Tá vendo pessoal É assim que não vai dar boca Boca pra senhora Tá revolvando a senhora hoje Amém 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 Qual o nome Qual o seu nome Seu nome Maria Palmeira Maria 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 pessoal Olha que bonito Deixa eu falar com o marido Quanto tempo ela não está falando bem Uns três anos Uns três anos Quem que o doutor falou Ela teve AVC AVC E a Deixa eu falar com ela agora Acabou o mal Acabou É Então fala acabou Acabou E você tinha sequela Andava com dificuldade Amém 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 Ela não andava Então vai andar agora Põe ela no corretor em nome de Jesus Pronto Deus está operando Vou operar Põe ela no corretor Pode andar Pode andar Passeia Pode passear Vai passeando Vai passeando Vai passeando Vai passeando Olha só Volta agora Volta Anda mais rápido agora Anda mais rápido Olha só pessoal Está entendendo Vai andando Agora vai correndo Dá um abraço No seu esposo lá Que esse homem ama você Então corre Corre para a terra O seu esposo Corre irmã Corre irmã Corre irmã Dá um abraço nele Que bonito Irmão Que coisa linda Vem cá Maria Vem cá Maria Vem cá Maria Como é que é o meu nome O meu nome Missionário Silinário 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 Deus está fazendo a obra Anda aqui Maria Vai andando passeando aqui E a Maria foi curada por Jesus E a Maria foi curada Está cantando pessoal E a Maria foi curada Vem cá Maria E a Maria Foi curada por Jesus Vamos cantar de novo E vamos aplaudindo Que é muito lindo pessoal Irmãos Preste atenção Onde estiverem dois Ou três Eu não estarei no meio Ele está aqui Ele quer fazer a mesma coisa Em você E vai fazer Creia Que hoje é dia De lhe abençoar Eu estou fazendo um estudo Lá em Mateus 13 E já estamos bem adiantados Mas como você Talvez não assistiu Nenhum desses cultos Eu vou fazer uma ligeira Recapitulação Para você aprender O que Deus está fazendo Diz o seguinte aqui Mateus 13 Versículo 1 Tendo Jesus saído De casa Naquele dia Eu tenho dito o seguinte Você também tem que fazer Igual Jesus Sair da sua casa Não é que você vai pro meio Briga com filha Briga com filha Briga com a esposa Briga com a nora É só confusão Não, você tem que fazer Você sai dela Deus eu preciso estar habitando em ti Davi disse que habitava no Senhor Queria habitar E Deus está enfranqueando a habitação dele Aí as coisas vão mudar para você Porque você vai consultar a Bíblia Faça isso todo dia Lê um pouquinho dos evangelhos Ou dos salmos Aí vai crescer Porque são muito fáceis de entender E você vai se fortificar em Deus E ele quando saiu da casa Estava sentado junto ao mar E foi se assentar junto ao mar Tudo isso aqui é simbólico Mar onde tem muita água Água na Bíblia É símbolo da palavra de Deus Diz que no princípio A terra era sem forma e vazia Deus a fez assim E o Espírito de Deus Pairava sobre as águas Sobre a palavra E foi dali que tirou a porção seca Foi dali que tirou tudo Então nós temos que nos assentar Junto às águas E quando ele estava sentado ali Como é que são as águas? As promessas de Deus Você tem que escrever o que você entendeu Meditar Mas Deus não falou comigo à toa Deus me abriu um entendimento Eu vou tomar posse dessa bênção Aí diz o seguinte E ajuntou-se muita gente ao pé dele Então nessa hora De sorte que Entrando num barco Se assentou Ele foi e tomou posse da bênção Assentar biblicamente É tomar posse Lá em Lucas 4,18 Ele encontrou na sinagoga Era o livro da lei Quando ele foi ler estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres A curar os quebrantar de coração Dar vista aos cegos Anunciar o ano aceitável do Senhor Por liberdade dos oprimidos Ele foi e terminou de ler Todo mundo olhando para ele Ele foi e se assentou Lá no local certo Apropriado E disse para todo mundo Hoje se cumpriu Essa escritura Perante os olhos de vocês Quer dizer Ele tomou posse Ele encontrou a promessa dele Aquilo foi escrito a respeito dele Então naquela hora Ele se assumiu Quando eu encontro Eu tenho que me assumir Ele foi e assentou E começou a ensinar O que que ele ensinou lá? Está no versículo Aqui eu só estou repetindo Versículo 3 E falou-lhes de muitas coisas Por parábolas E ele explicou depois Aqui no versículo De número 10 Diz o seguinte E acercando-se dele Os discípulos disseram Porque lhes falas Por parábolas Ele respondendo Disse-lhes Porque a voz é dada Conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a ele não lhes é dado Então a nós pessoal Eu, você Quem é de Jesus É dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Ele pregou a palavra Por parábolas Mas o pessoal Entendeu só uma história bonita Mas o discípulo Entenderam a coisa Então dessa maneira Que ele alimenta a gente A cada um ele fala Segundo a nossa capacidade Se você é um desperdiçador Ele dá a revelação Você não assume Ele vai parar de dar a revelação Para você Vai deixar Você sofrer um pouco Até que você acorde E desperte E diga a Deus Na verdade Eu tenho que tomar posse Da benção Eu vou tomar posse Deus pode mudar A sua vida E mudará Aqui hoje Se você crer Se não crer Não adianta Não vai mudar Nós tivemos aqui No culto das 14 horas Uma senhora Que estava com os dois seios Esse para tirar esses dias Câncer Tomou tudo E esse outro aqui Aí eu disse para ela assim Só não pude levantar o braço Não só assim Então levanta Ela foi levantou aqui E agora Não estou sentindo mais nada Irmãos Isso é Deus fazendo Mas se fez Porque não faz na outra pessoa Porque a pessoa não crê Ele não quer Deus não tem separação de pessoas Para ele tanto faz Seu rico O pobre O alto O baixo O gordo O magro O escuro O claro Para ele é a mesma coisa Irmão Nós somos iguais Diante do Senhor Deus E temos que ser iguais Temos que nos respeitar Porque ele quer operar você Ele quer fazer na sua vida A promessa é sua Agarre a promessa E creia Ele ensinava para o pará Pará Uma maneira de comparação Diz que o semeador Saiu a semear Voltando aqui no versículo 3 Falar muitas coisas para o pará Eis que o semeador Saiu a semear Semeador tem que semear Você se morasse na roça No tempo de plantar Se você não plantar Você não ia colher nada Você ia morrer de fome Então nós somos de Deus Para semear a palavra Nos corações E nós vamos colher Depois o que? As revelações de Deus Quando estamos semeando Deus está falando conosco Não tem coisa melhor Do que contar de Jesus Para uma pessoa Que não conhece Jesus Uns são meio arredios Porque ainda estão muito Na mão do inimigo Até agrede a gente Com palavras A gente não liga E vão fazendo Até quebrar Aquela resistência E diz o seguinte E quando semeava Uma parte da semente Caiu ao pé do caminho E vieram as aves dos céus E comeram-na Eles só pensaram Nessa historinha bonita Que Jesus disse Mas os discípulos entenderam Nós somos semeadores E quando jogamos É chamar semear A lanço Assim que faz Tem várias maneiras de semear Você vê o vento Como é que está Está soprando para cá Você dá as costas Para o vento E faz assim Aí ele leva a semente E planta Aquela semente Mas uma parte caiu A beira da estrada Do caminho E vieram as aves dos céus Que aqui significa Os demônios E comeram aquela semente Mas o que nós fazemos? Você faz Você pega a semente E depois tenta semear Porque você lida Com uma pessoa só Aqui ele estava lidando Com a multidão Como ele estava falando Ali tinha muita gente Ele então estava lançando A lança A semente Mas você Soltou uma promessa Sentiu que é para a pessoa Depois fala com ela Torna a falar Torna a falar Até que ela entenda Aquela lição E se não entender Vai perder Porque as aves dos céus Vão comer aquela semente Mas se Deus deu Para você o entendimento Elas não vão comer de você E você pode pedir Está vendo aquela promessa Que eu dei para você Você não pegou Aquela promessa é sua Você sabe da melhor coisa Ela está valendo hoje Se você ouviu uma pregação Há 50 anos Eu já tenho 69 De igreja Já ouvi muitas pregações Aquelas revelações Que eu tive Valem até hoje É isso que vai fazer você Ser essa pessoa abençoada Aí diz mais aqui Outra caiu Em pedregais Onde tinha pedra Onde não havia Bastante terra E logo nasceu Porque não tinha Terra É Funda Profunda Não tinha muita terra E o que que ocorreu Com essa aqui Mais vindo O sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz Qual a explicação O sol aqui São as provações Da vida A pessoa começa bem Está toda eufórica Quem não gosta De ouvir o senhor falar Ele nunca falou Nada errado Mas aí a pessoa Tem uma aprovação E não quer mais Seguir a Jesus Vai ter mais Se ela tivesse Sido ensinada E nós podemos ensinar E isso é questão Da congregação fazer Cada um com seu amigo Evangelizando Sendo paciente Tem gente que leva anos Para abrir o entendimento É familiar É amigo E não abre E você vai orando Vai intercedendo Meu irmãozinho Se você gastar A vida toda E ganhar uma pessoa só Diz o senhor Jesus Que vale mais Do que todo o ouro Desse mundo Vai ser retribuído Para você na eternidade Você já fez Uma grande coisa Se ganhar duas Nem se fala Se ganhar vinte e duzentos Duas mil Então você vai ser Uma pessoa muito poderosa É o que Deus Está falando para nós Nós temos que pegar isso Porque Deus opera Em nome de Jesus Amém Eu quero fazer uma oração Quem aqui está mal De situação Missionário Estou precisando De uma cura urgente Vem cá Que eu vou fazer Essa oração Por você Mas tem que vir rápido Levanta e vem Não deixa Não fica parado Tem um só vem Se vier muita gente Esse aí não vai receber nada Quem quer Já levanta logo Eu quero e vem Que eu quero fazer oração Vem que vai ser Muito bonito aqui Vou ministrar Igual o ministro Nas campanhas Que você vê na televisão E é para você Receber a benção Vai chegando aqui Para a glória de Deus Vai chegando Vai chegando Aqui pode chegando aqui Pode chegar aqui Que aqui Deus vai operar Do mesmo jeito Que vai operar Lá do lado de lá também Mesma coisa aqui Isso Vai chegando aqui Onde você está vindo É que Deus está dando É aí que vai ser A sua habitação forte A habitação é forte Hein pessoal Não é fraca não O inimigo não entra E se está vai sair Porque ele não vai aguentar Em nome de Jesus Vai aí A habitação forte É a casa de Deus Para você agora Isso Vai chegando Aí vai chegando Mais para lá Vai chegando mais para lá Em nome de Jesus Mesma coisa aqui Vai chegando até a porta lá Leva para lá Até a porta Isso Chegou a sua hora agora Agora você vai olhar para mim Presta atenção Se não der para você chegar Até aqui Você pode ficar no corredor mesmo Que não tem problema Você já deu o passo De fé necessário Olha para mim aqui Que isso é muito importante Quando eu estiver orando Você contacte-se com Deus agora E ore Quando terminar Eu vou te mandar O mal embora Aí Presta atenção É a questão de crer ou não Se você crer Vamos dizer que você não consegue Levantar os braços Ah, eu só levanto aqui Então você vai simplesmente Levantar aqui Vai pôr aqui na nuca Você vai colocar aqui nas costas Mas não consigo fazer Mas não consegui Mas você vai orar para isso Ah, meu problema é no joelho Aí você vai levantar o joelho Meu problema é no pé Meu problema é na coluna Deus está aqui para operar agora Em nome de Jesus Curve a cabeça e feche os olhos Você merece essa bênção Ah, missionário Eu tenho muito pecado na vida Eu vou ler uma coisa para você bonita Está em Tiago capítulo 5 Versículo 14 Quem fala aqui é o Espírito Santo Através desse cidadão Que era irmão de Jesus pela carne Também era filho da Virgem Maria Só não foi por obra e graça do Espírito Santo Aqui o Tiago fala no capítulo 5 Versículo 14 Presta atenção Que isso é para você Ele diz assim Está alguém entre vós doente? Aqui você vê porque está Chame os presbíteros, os pregadores E orem sobre ele Eu vou orar sobre você agora Ungindo com azeite O Espírito Santo vai tocar em você agora Em nome do Senhor E a oração da fé salvará o doente E o Senhor o levantará E se houver cometido o pecado Seriam perdoados Então curve a cabeça e feche os olhos Que essa oração é tão forte Que perdoa até pecado agora Diga assim Senhor Deus Eu estou aqui Para receber A minha bênção O meu problema É este Agora o missionário vai orar Fala baixinho Fala baixinho Não fala alto não Ninguém precisa saber do seu problema Você fala com Deus só É este que fala E eu já vou entrar orando Que é para amarrar esse mal E mandar embora Eu vou amarrar esse mal E vou mandar embora Ó Senhor Deus Criador dos céus e da terra Eu venho a ti agora Em favor de todo o povo Que está aqui na frente E dessa imensidão de gente Está pelo Brasil afora Ouvindo agora E pelo mundo E assistindo pelo Youtube Assistindo pelas mídias sociais Facebook Outras tantas E eu vou agora usar o teu poder Para amarrar o mal nessa vida agora E esse mal vai sair agora Para a tua glória Em o nome do Senhor Jesus Como ministro da palavra de Deus Eu amarro todo o espírito de doença De enfermidade que está nessa pessoa Desde o alto da cabeça Até a sola dos pés E eu ordeno agora O espírito de doença De enfermidade De dor De enxaqueca De dor nas costas De hérnia De disco Você vai sair agora Em nome de Jesus De artrite De artrose De tendinite De bursite De qualquer outro mal Você está na coluna Fazendo essa coluna Ser defeituosa Você com escoliose Cifose Lordose Você vai sair agora Em nome de Jesus Eu estou mandando agora O espírito de doença Eu ordeno Daqui desse povo E qualquer lugar que esteja Saia Em nome de Jesus Pai Eu declaro Que quem orou comigo Com fé Está curado E liberto Em nome de Jesus E você diz Eu creio Abre os seus olhos Você que não podia Levantar os braços Faz assim Em nome de Jesus Bem rápido Se tiver medo Não vai fazer Faz isso Isso Faz Que eu estou falando Abaixa de novo Você que tem Não fica com vergonha não Vergonha não recebeu Nada de ninguém Nem de Deus recebe Recebe de Deus fé Eu não podia fazer isso Então faz agora Bem rápido A última vez Faz assim Em nome de Jesus Olha quanta gente Graças a Deus Agora você que não podia Mexer com o joelho Missionário Não só o joelho Eu tenho um problema Na coluna Que eu não me dobro De jeito nenhum Eu não agacho Então olha para mim aqui Vamos fazer uma ginástica De fé aqui agora Joelho direito E joelho esquerdo Vai fazendo assim Mexendo um pouquinho Assim Eu sei o que eu estou fazendo Pode ir que eu sei Daqui a pouquinho Você vai ver o que vai acontecer Tem gente que está com a junta dura Mas não consegue fazer de jeito nenhum Vai levantando um pouquinho a perna agora Vai levantando Vai mexendo o joelho Seu joelho tem que mexer Vai mexendo Vai mexendo Vai levantando Vai levantando Vai levantando Vai levantando Vai levantando Só está bem Vai levantando Está bem Vai levantando mais agora Agora sim com o pé para trás Assim Cuidado para não dar um choco Um coiso no pessoal aí pessoal Mas vai fazendo assim Vai fazendo que Deus está abençoando Tem gente que está igual galo velho pessoal Nenhum cozinheiro gosta de galo velho Não leva três horas para cozinhar Vai fazendo Não para preguiçoso Deixa eu falar Você não para Ela gosta de franguinho Que leva quinze minutos Com um quiabo Lá fica gostoso da vida Agora vai fazendo Vai fazendo Missionário Me liberou a perna agora Quem é que a perna liberou? Levanta a mão que eu quero ver agora Só levantar O que você tinha na perna aí? Ai toda adormecida E agora? Cobrema na coluna E agora? Ai graças a Deus Mas não foi só na perna Na coluna também Pode dobrar agora Olha lá E aí? E aí? Graças a Deus Irmão a mesma coisa com você E a senhora o que que era? Minha perna também estava doendo muito E eu não estava conseguindo dobrar E agora? Agora eu dobro Quanto tempo você não fazia isso? Ah faz uns seis dias Seis dias já Que eu levei um tombo E você? Pelo tornozeiro no cenário Quando eu levantava a perna assim Doía muito o tornozeiro E agora? A joia Agora vamos fazer o seguinte Quem mais aqui do lado de cá? Só o lado direito? Não o lado de cá também? Você era o que? Joelho Joelho? Isso Esse joelho não levantava? Não Quanto tempo? Meses Meses Agora tá bom Graças a Deus Olha o que você não imagina Vai acontecer aqui agora O senhor? Eu tinha dor no joelho Quando eu ia levantar da cama Na rede também Eu quase caía Agora tá bom Agora tá bom Faz o seguinte Você que não podia se dobrar E nem agachar Deus operou agora aqui Não tenha medo Levanta as duas mãos assim Fala Jesus Levanta o que você vai fazer agora Fala Jesus Muito obrigado Agora dobre-se ou agacha-se agora Bem rápido Quatro vezes Bem rápido Pode fazer Pode fazer Uma Faz segunda Faz Segunda Faz terceira Ó Faz quarta agora E aí? Melhorou ou não melhorou? Quem melhorou? Levanta a mão Você era o que? Eu tô operado do FEME Há mais de dez anos Aham Eu senti dores nas musculaturas das pernas E agora eu me senti bem melhor Graças a Deus A dor sumiu E visto do que eu estava Tô bem melhor mesmo Eu vi o senhor vindo aqui O senhor veio andando com defeito É Realmente Imita como é que o senhor veio andando aqui Sempre eu puxo Tava puxando a perna Sempre o médico falou que eu ia ficar puxando Agora Mas eu tava puxando Não põe a mão aqui não Abre o caminho pra aqui Vai andando e melhorando a cada passo Vai andando e melhorando Deus tá sobre o senhor agora Olha que coisa pessoal Esse Deus é tremendo Volta irmão Volta mais rápido agora Volta mais rápido Porque Deus tá com o senhor Como é que o senhor se sente agora? Bem melhor do que eu entrei aqui né É eu vi como é que o senhor vindo Na bengala eu tentei ali na cadeira Que eu tô sentado Tá o que lá? Na bengala que eu vim com ela Você tinha que andar com ela Tá ali na cadeira Eu não vi o senhor com o bengala Mas vi o senhor andando aqui no corregul Só tava mal Mas tá ali na cadeira Quem mais viu ele passando aqui pessoal? Ó Glória a Deus Então é Quem mais foi curado? Levanta a mão e fala Jesus obrigado Jesus obrigado Volta pro lugar de vocês Cheio de alegria agora Em nome de Jesus Maestro Põe a novela da vida real Por favor A dor no nervo ciático Geralmente afeta as costas e a perna De um dos lados do corpo Podendo ser acompanhada por outros sintomas Como sensação de formigamento e queimação No caso de Silda Há mais de quatro anos As dores afetam principalmente a perna direita A impedindo até de caminhar A dor baixava na perna direita até o pé Aí foi agravando, agravando Porque eu já não podia quase caminhar É uma dor constante, né? Que não passa nunca Me doía o pé pra caminhar e a perna Dava os remédios pra dor E passava as pomadas de afumentação As pomadas pra massagem Massagiava muito, né? Só remédio, remédio Deu tomar remédio pro estômago De tanto remédio Os médicos falaram que só com medicamento mesmo Pra ir aliviar, que não tinha jeito Não tem solução, né? Também baixar, também Pra botar uma meia Botar um calçado Era difícil Barra o pátio, lavar roupa, né? E a gente não fazia mais No ponto de eu caminhar Dentro de casa, me agarrando Dentro de casa, ajudar ela Dentro de casa mesmo No banheiro, vestir uma roupa Uma meia, né? Pra dormir era muito difícil Muito difícil Dormia só pro lado esquerdo Acordava de noite com ela Se virava de dor, né? E aí eu acabava não dormindo também, né? Acompanhando a dor Silda e Carla já buscavam pela cura Acompanhando o programa Show da Fé Até que elas participam do culto com o missionário Na capital gaúcha No dia 10 de agosto de 2022 Já fui de casa com a minha mente Ligada na ave No pensamento da cura Era pra gente ir naquele dia A gente foi E aí deu tudo certo A amor pra passar lá na frente Foi comigo, né? Por causa da dificuldade mesmo de caminhar Agora a pessoa que não pode andar bem, pessoal Aquela que manca Ou tem bengala Ou tem andador Vai vir aqui na frente Em nome de Jesus Eu agora me dirijo A todo mal que está alojado Em qualquer pessoa Desde o alto da cabeça É agora, irmão Creia Até a planta dos pés Na coluna No quadril Na coxa Essa pessoa que tem artrose O doutor disse Não adianta Isso é até o fim da vida É mentira Vai sair agora Que eu estou mandando Eu estou determinando Conseguimos ir lá Minha mãe pegou a bênção dela Deu o cara aliviado, né? Aliviado na perna Fiz o teste Mega cheio Vi que estava curado Aí foi que eu dei A testemunha lá na frente O que a senhora não conseguia fazer? Caminhar Caminhar Chegou aqui caminhando como? Mostra pra nós Bem mancando Deixa eu mostrar aqui Abre aqui o corredor pra gente ver, pessoal Por favor Traz aqui o pessoalzinho Traz o corredor A senhora chegou aqui mancando Vai lá caminhando agora Em nome de Jesus Sem mancar, irmã Vai lá, vai lá em nome de Jesus Saiu tudo, mulher de Deus? Saiu tudo? Deixa eu falar Foi tudo embora? Tudo embora Desde o corpo do missionário Que eu já consigo andar sozinha Sem apoio Já estou caminhando bem Já varre Já vai lá na frente Vai no mercado A gente já sai pra rua Ela já sobe no ônibus, né? A roupa na corda Que eu não estendia Já consigo estender a roupa na corda Não conseguia baixar hoje Ela já consegue baixar Deitar só pro lado esquerdo Eu já posso deitar pro outro lado O coração fica mais tranquilo De ver ela bem, né? Tendo fé é a cura Mais feliz, né? E vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus Deus é muito lindo, pessoal E quer fazer coisa grande na sua vida Veja o que Ele está fazendo nas missões agora Coloca pra nós, maestro A glória de Deus está resplandecendo no Oriente Médio Através dessa obra evangelística Diversos povos estão conhecendo o poder que há no nome de Jesus E que somente nele há salvação Shalom Adonai A todos meus irmãos do Brasil Não irei dizer o meu nome por segurança Mas com alegria Compartilho com vocês meu testemunho Pois através desse ministério Eu encontrei Jesus Estou assistindo constantemente ao Show da Fé E por meio das programações Estou crescendo espiritualmente Louva a Deus por sua vida Doutor Soares E por toda a sua equipe Eu recebi uma Bíblia E um livro para estudos E estou muito feliz Oro para que todos sejam muito abençoados Obrigada Deus confiou uma grande obra em nossas mãos E os patrocinadores a cumprem de todo o coração Eu decidi tornar um patrocinador Depois que a empresa começou em mal Era uma dívida muito grande Na época nós enviamos 85 mil reais Para os bancos E assim que nós patrocinamos a empresa E cessou de tocar os telefones Os bancos começaram a chamar a gente Para fazer acordo E foi algo assim Que até hoje a gente está maravilhado Nós estamos livres Totalmente livres dessa dívida Eu digo assim para as pessoas Que talvez estão passando Pelo esse mesmo problema Que entregue na mão de Deus E depois ele fará Com que a gente usufrua bastante Desse momento lindo que ele nos deu E tem tantas pessoas aí em outros países Que adoram bicho Adoram animais Adoram paus Adoram árvore E nós temos um Deus tão maravilhoso E é realmente um Assim uma gratidão muito grande É uma luz na nossa vida Saber que a gente está contribuindo Para que a obra de Deus Alcance todas as nações Que essa missão continue sendo executada De forma excelente Por amor a Deus E ao próximo Deixa eu falar com você Nós sempre pedimos a Deus Para tocar nos corações Para a pessoa tornar-se uma patrocinadora Isso é questão de fé Porque diz a Bíblia Primeira carta Segunda carta aos Coríntios 9 Versículo 10 Que é Deus que dá semente Ao que semeia Quando ele chama a pessoa Ele dá semente E esse homem Entendeu Estava mal das pernas Como se ouviu E Deus abençoou Eu vou pedir os irmãos Para levar A cartela do patrocinador Aqui tem a oração Aqui tem os bancos Que você pode fazer o depósito E eu queria que você preenchesse aqui Se você sente o chamado Se não sente Não preenche Eu não estou falando com você Estou falando com quem Deus está tocando o coração Isso é um chamado especial E quando a pessoa toca Ela sabe Ele toca A pessoa sabe até a quantia Aí depois você vai Deposita no banco Você que está em casa Como é que eu faço? Esse QR Code aqui Tem toda a informação Se você não sabe Pegar a informação aí Anote Vá a qualquer lotérica E diga para o caixa Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou você pode também Fazer um Pix para a igreja Nesse momento E aí chega em nossas mãos E é coisa fácil também Esse é o QR Code do Pix Aqui você pode utilizar Enquanto eles vão fazendo Maestro me coloca agora A primeira pergunta Por favor Um missionário Em sua inocência Uma criança pode ser Usada pelo mal? Pode Eu já vi até animal Ser usado pelo mal Qualquer coisa Você repreende Em nome de Jesus E Às vezes também Por ser mal educado É criança O pai não educaram Você chega perto Dá um tapa no seu rosto Quer dizer Você não leva Em consideração Isso que é uma criança Mas se educar Não faz isso não Fica diferente Então isso é muito bom Segunda pergunta Missionário O que é orar sem cessar? Orar sem cessar É o seguinte Você está sempre Em ligação com Deus Você não para nunca Você está dirigindo Ver uma pessoa Trocando pneu Na beira da estrada Pode vir um carro E atropelar Aí você fala Deus protege essa pessoa Você vê uma pessoa Que você vê Que ela não está pensando bem Deus ajuda essa pessoa Você está sempre orando Sem cessar Com você é a mesma coisa Vem uma dor Se eu não te aceito Vai embora E pronto Você está em presente Não é que você tem Que ficar falando não Você está em ligação Você trabalha vendendo Não tem cliente Naquela hora Você está pensando em Deus Está falando com Ele Ele traz Você atende bem o cliente Te dar sabedoria Para você apresentar A mercadoria Sem ter que mentir Você está orando Sem cessar E principalmente Agradecendo a Deus Por aquilo que Ele fez Na sua vida Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Passo por dificuldades Em minha saúde Devido a uma grave Enfermidade Fiquei com muitas sequelas Creio na Bíblia Mas não consigo Tomar posse Das promessas De Deus Para a minha vida Preciso sair Dessa prisão espiritual Em que me encontro O que devo fazer? Esse deve ser O motivo da oração Senhor Deus Eu creio que sou cura Mas eu não estou Tendo sabedoria Me dá sabedoria Eu sempre cito Para Ele Eu cito Hoje madrugada Estava orando Citei Salmo 32 O Senhor A nossa TV Que testemunhe bonito Por favor Eu tenho edificado Eu tenho edificado Muito a minha fé Tem os cultos Eu gosto muito Dos cultos ao vivo Sempre estamos assistindo Acompanhando As missões do missionário Também O meu irmão Ele estava com um problema Ele estava com uma Enfermidade muito grave E não tinha O médico Os médicos não descobriram O que era Então a gente ligou E a partir daquele momento Foi umas 6 horas Mais ou menos depois Os médicos descobriram O que era Trataram dele Hoje está bem Graças a Deus Hoje a nossa TV Ela não é mais um luxo Ela é uma necessidade Como o missionário Costuma falar É um ministério Hoje ela representa Tudo na minha vida Hoje eu não consigo Mais ficar sem a nossa TV Você não imagina Como a nossa TV é boa Não tem Tem 60 canais Não tem um de coisa errada Que vai poluir a sua mente De violência Mas tem canais de notícias De esporte E tal E tal E principalmente 11 canais de evangelho Coisas que você não vê Em lugar nenhum Tem um que é da oração 24 horas por dia Ao vivo Nesse momento Estou orando ao vivo Não para de orar Você telefona Vê a pessoa lhe atendendo Vê o seu nome passar Na telinha E vê a pessoa orando Por você Tem o da Bíblia Pega esse papel aqui Ore a Deus Sentiu o que você deve ter Liga para nós E pede toda a informação O telefone está aqui 0800 201 40 00 Ou você destaca Aqui agora Essa parte de baixo Coloca o seu nome Seu telefone O whatsapp E nós vamos ligar Para você E dar toda a informação Se você autorizar A gente vai instalar É tecnologia de ponta Coisa muito linda E graças a Deus Que é o melhor serviço Que tem na praça Nós ganhamos durante 6 anos Que foi feita a pesquisa Em primeiro lugar Você pega agora Faz isso Que Deus vai cumprir A palavra dele Na sua vida A partir de agora Você que recebeu Uma bênção Entre em contato Conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 São Paulo 0 prestadora 11 3 1 8 1 90 22 Ou 3 3 5 2 5 8 80 Ligue agora mesmo E compartilhe seu testemunho Agora vamos ficar de pé Que nós vamos orar Em nome de Jesus Lembrando ao pessoal No sábado aqui em São Paulo Na São João 7 9 1 9 14 18 Domingo vai ser 7 9 11 Com o pastor João 14 16 18 Quem está com a vida Toda enrolada Estou enrolada Estou devendo Não tem jeito Estou falindo Não tem emprego Meu casamento está acabado Eu não consigo encontrar Minha metade Me fechar Estou condenando Vamos desfechar você Vamos abrir o caminho Para você Em nome de Jesus E domingo Mesma coisa Lá em Belo Horizonte 18 horas Andradas 1005 Segunda-feira em Belo Horizonte Vai ser 9 Da manhã E 1 da tarde E depois Eu vou fazer No dia 8 Que é Corpus Christi Uma reunião No Irajá No Rio Monsenor Félio 1120 Depois 2 horas Lá Em Araruama E depois 17 horas Em Alcântara No São Gonçalo E volta aqui Para São Paulo Em nome de Cristo Agora vamos Clamar os céus Meu irmão Você viu Deus operar Pai Eu e o pastor Jaime agora Nos unimos E queremos ver mais Queremos ver o senhor Operar agora Pai Queremos ver essa pessoa Curada Pai Voltamos com a mesma fé Voltamos falando com o senhor Que é o mesmo Deus E pedimos que agora O senhor abençoe essa pessoa Que viu Deus curar Que viu Deus libertar Meu Deus O senhor começou a curar E muita gente Que agora vai acontecer Aquela infecção Aquela inflamação Aquele problema Lá no fundo dos olhos Que o doutor diz Está muito ruim A sua retina Mas Deus O senhor vai passar Agora e vai curar Vai acabar com a miopia Com a presbiopia Com o astigmatismo Com a hipermetropia Deus O senhor Com o estrabismo O senhor é Deus Pai Nós vamos usar O teu poder agora O senhor vai tirar Essa dor Que ainda não saiu Essa pressão No peito Que está Matando essa pessoa Agora Eu exijo Em nome de Jesus Cristo Eu amarro Toda a força do inimigo E você vai chegar comigo Com o pastor Jaime Agora na presença de Deus Vamos firme agora Ele vai abrir o coração E vai orar E Deus vai operar Poderosamente Diga assim comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu pronuncio A minha bênção E digo ao mal Sai de mim Em nome de Jesus Em o nome do Senhor Jesus Não pode ficar Não pode permanecer E resistir ao diabo Ele fugirá Levante a sua voz Resiste E diga Saia Tem que sair por completo A obra já começou a ser feita O seu joelho Já está curado agora Recebendo a libertação completa Vem Senhor Vem com a tua mão forte Vem com teu poder libertador Vem com teu poder operador De maravilhas Porque eu me dirijo Ao mal Sai Artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Tendinite Desvio da coluna Hérnia de disco Inflamação do ciático Oh, sequela de um acidente Sequela de um tombo Sequela de uma anestesia Sequela de um parto Oh, mal Sai dessa coluna Sai das pernas Sai dos braços É o poder de Deus Operando o mermal O teu corpo É o templo do Espírito Santo Agora glorificando a Deus Agora exaltando o Senhor Mostrando a glória de Deus Mostrando o poder de Deus Operando O poder de Deus Se manifestando E eu digo ao mal Saia Oh, infecção intestinal Saia Essa cólica intestinal Vai embora Essa pessoa que alguns dias Está com essa cólica Vai embora mal Sai dessa pessoa Agora o mal que está no útero Nos ovários Nas trompas dessa mulher Na próstata desse homem Que acorda 3, 4, 5, 6 vezes Para ir ao banheiro Eu digo vai embora Inchaço Sai em nome de Jesus Nós exigimos Nós ordenamos O mal não pode permanecer O câncer de pele Vai embora O câncer onde você tiver O neoplasia maligna Esse caso está causando A água no pulmão Vai embora Tuberculose Saia no nome de Jesus Infecção no pulmão Infecção na pleula Vai saindo O poder está no nome de Jesus O milagre está nesse nome Nós determinamos Que o mal vai embora O mal psíquico O mal emocional Atenção Passores Atenção Obreiros Determinamos A saída da depressão Da síndrome Do pânico Do transtorno De ansiedade O medo O conflito O peso no corpo A dor na nuca A dor no peito O aperto no peito A aceleração no coração Sai Sai Espírito do suicídio Demônio do suicídio Vai embora Com a sua depressão Com o seu pânico Com a sua perturbação Saia Todo mal Em nome de Jesus Levante suas mãos Algo bom está acontecendo Há algo de Deus Na sua vida Algo tremendo Nesta hora É Deus se manifestando Pai Pai Nós louvamos O nome de Jesus Exalte este nome Agora Dê glória a Deus Oh Alamaturice Ele canta Oh Espírito Da glória De Deus Envolva a igreja E manifesta-te Com poder A Deus Manifesta-te Porque estamos aqui Para louvar O nome do Senhor Para exaltar O nome do Senhor Apresentando O nosso corpo A ti dizendo Receba a saúde Meu irmão Jesus Cristo Te dá saúde Receba a sua cura Receba a sua bênção Receba essa força Que vem do alto Receba essa força Que vem de Deus Dê glória a Deus Aleluia Maravilha de Deus Acontecendo Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse Em o nome de Jesus Para a glória do Pai Amém Glória a Deus Jesus é bom Deus continua operando No nosso meio Creia nisso De coração Ô pastor Jaime Agora eu senti Que a minha coluna Destravou Então mexa a coluna Em nome de Jesus Vai para um lado Vai para o outro O braço não está levantando Quem estava com a boca Foi rompimento de tendão Foi inflamação do tendão Foi um exercício mal feito Você não estava levantando O braço todo Agora levantou ele todo Ou ele colocou ele para trás Quem melhorou do braço Você que não tinha contado ainda Vai contar agora Levanta a mão Quem melhorou do braço Lá atrás Vai lá Tem pessoas lá atrás Levantando Tem que levantar Para dar glória a Deus Tem que dar o testemunho Amarelo Ô pastor Na coluna Deu uma estralada legal Aqui viu Deu uma estralada legal Amém Faz 25 anos Que eu estou com isso 25 O que você Fazer 67 61 anos Do acidente Que eu tive Ah um acidente É E ficou travada a coluna Foi travado Agora que o senhor Fez a oração Aí ele deu uma estralada Para arrancar para fora Qual o movimento Que você não fazia Está fazendo Eu não podia abaixar E nem andava de lado Abaixa Abaixa o homem de Deus Agora dá para abaixar Ó Não fazia isso Não fazia Eu andava de lado O que é andar de lado Andar de lado Andava de vez Eu andava reto A minha escola Mostra aí Então vai ali no corredor Mostra para a gente Enquanto é isso Enquanto você vai lá Eu vou pegar aqui o verde Fala o verde Mandou que eu estava sentindo Um parceiro que estava Enfiando uma agulha E daqui a pouco Começava a ficar coisa E a rotar E a dor Hoje de manhã Passou Passou em nome de Jesus Glória a Deus Deixa eu ver lá Fala como é que você estava andando Andava assim Agora Sim direita É Depois da estralada Agora estou andando de E Glória a Deus Obrigado Jesus 25 anos do acidente Jesus é bonito Fala irmão É Há dois meses e pouco Eu tive essa luxação E No braço No braço E ficou muito Fiquei muito mal pastor Mas graças a Deus Cheguei agora com bastante dor Sabe Levanta o braço aí Agora Já está quase normal Eu vi que você estava aqui na frente Você estava fazendo muito esforço Muita força Já melhorou bastante Já Não podia fazer nada Não visto roupa Nada Vai que vai ser completo Agora para trás ainda está um pouquinho difícil Mas quem começou a obra é poderoso para terminar Eu creio Eu tomo posse da bênção Glória a Deus Podem sentar por favor Você de casa será bem vindo Deixa eu ler o testemunho de casa por favor Eric Ansiedade Dor de cabeça Antônia Pacheco Dona Escócio Maria Helena do Rio Grande do Sul Desânimo Fabiana Dona Estão Silvânia pelo Youtube Mal está Bárbara Reis E Luísa Aqui de São Paulo As duas E nos olhos Dona Os Olhos A Fátima Deixa eu ver Opressão A Mariana de São Paulo E Carla do Rio de Janeiro Dona do Pescoço Denise do Rio de Janeiro E tristeza Angélica do Espírito Santo E Maria do Piauí Glória a Deus Pessoal de casa Fiquem na paz São João 791